Lição 22. Confessões de arroz na cozinha internacional. Arroz à Piemonteza. Ingredientes são arroz, caldo de carne, manteiga, cebola, fiambre, trufa, ramo de cheiros, queijo ralado, sal e pimenta. Utensílios. Concha, colher de pau, facas pequena e média, fuzil, a tábua para os cortes, tacho e, finalmente, a legumeira onde o arroz será apresentado. Começamos por colocar o tacho ao lume, no qual deitamos a manteiga, a cebola picada, e o ramo de cheiros. Vamos deixar refogar sem ganhar cor. adicionamos agora o arroz, envolvendo-o bem na gordura. e juntamos a trufa picada. adicionamos também o fiambre cortado em dados e molhamos, finalmente, o arroz com o caldo de carne na proporção de 2 para 1. Aqui está. Mexemos. Temperamos com sal. e pimenta. Tapando e deixando cozer lentamente, durante 15 minutos, aproximadamente, fim dos os quais o arroz está pronto. Aqui o temos. Retiramos o ramo de cheiros. Adicionamos manteiga fresca. Mexemos bem com o garfo de cozinha. Juntamos agora também o queijo ralado. Voltamos a mexer bem com o garfo. Empre temos? Empre temos? Empre temos? E está pronto a servir. Aqui temos... É arroz à pia montesa. É arroz à pia montesa. É arroz à pia montesa.